Para esta receita de caldo verde sem batata e super fácil de preparar, comecei por descascar o chuchu, neste caso usei dois. Cortei-os aos cubinhos, assim seja. Adicionei-os à panela, como é a cebola e dois dentes de alho pequenos. Para acelerar o processo, cobri com água já quente, mas se quiserem podem substituir por caldo de legumes, que fica bem melhor. E temperei com sal. Depois de cozer, retirei metade da água. Este passo é mesmo muito importante para poder reedificar a consistência da sopa no final. Triturei tudo com a varinha mágica, até chegar a esta consistência, mas aqui vocês vão jogando com aquilo que vocês mais gostam. Juntei a couve cortada em tirinhas, esta é de compra, e deixei então a cozinhar por mais ou menos 10 minutos, em lume médio. No fim, juntei rodelas de chouriço para acompanhar, e também azeite. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma